Música Bem vindos a mais tipo do pressa no programa de hoje eu trouxe duas mensais que a Panini está começando da Marvel Espetacular Homem-Aranha com o Zabby Wells e o John Romita Jr. E o Wolverine com o Benjamin Parson e a Cassara e Vicentini nos desenhos Bem, são duas mensais que foram lançadas agora durante a Comic Con ou um pouquinho antes E que eu peguei com o Rafael do Multiverso 38 Ele detestou as duas revistas, tem um vídeo falando que ele comenta as duas revistas E agora eu resolvi ler, já que ele me deu, eu resolvi ler E realmente não é lá aquelas coisas, tem alguns problemas Vamos começar com Homem-Aranha Essa aqui é a nova fase do personagem, como eu disse, com o Zabby Wells à frente do título A história vai se passar seis meses depois Bem claro Que é seis meses depois dos eventos que ocorreram no Reinado do Demônio Que eu ainda não li Vou trazer aqui para o canal mais para frente Eu estou esperando uma promoção da Panini Eu tentei comprar na Comic Con, mas estava 5% de desconto Depois foi para 20% Mas eu não conseguia sair muito, o trabalho foi bem puxado lá Então vou esperar uma hora aparecer pela Panini Essas outras histórias que eu acabei perdendo do final desse ano Mas dá para ler sem precisar daquilo A gente só precisa saber que o Peter, na verdade não precisa saber nada A gente percebe que o Peter está numa depressão profunda Depois de algum acontecimento muito grande E que ele acabou se isolando de todo mundo A gente vê a Tia May chateada com ele Porque ele está mentindo por alguma coisa Outros personagens que ele vai encontrando Que ele acabou se isolando, acabou se afastando A gente não sabe o que aconteceu de verdade Enquanto isso existe uma guerra de gangues Se montando, se organizando Até porque o rei do crime Ele já não é mais Já não tem mais território nenhum Provavelmente fruto do que aconteceu no reinado sombrio Reinado do demônio Porque antes ele era o prefeito de Nova Iorque Que estava dominando tudo Talvez seja algum spoiler Talvez, mas a gente já sabia que uma hora ou outra isso ia acontecer O próprio Tocha Humana não tem controle dos poderes Bem, várias coisas aconteceram A gente precisa ler o reinado do demônio Mas, especificamente, o Homem-Aranha A gente vê um Peter Parker Que sim, ele está no fundo do poço Mas, de certa forma, ele está tentando se reencontrar Já passaram seis meses, afinal Desde os acontecimentos desse passado E essa primeira edição Ela vai funcionar como um chamariz para o resto da série Então, eu vou entrar em spoilers da edição Até porque isso aqui é só um gancho Porque vai acontecer mais pra frente Então, fiquem avisados aqui Vai ter spoiler Ou pule uns dois minutos até entrar no Wolverine Enfim, spoiler Duas coisas principais Além de toda essa depressão, dessa guerra de gangues Com o Lápide, o Cabeça-de-Martelo, o Rosa e outros personagens A gente tem dois eventos principais que devem ser desenvolvidos mais pra frente A Mary Jane, ela não está mais com o Peter Ela não quer mais saber do Peter Nem que eles se conversem por telefone E isso, vez ou outra, acontece Então, não é nenhuma novidade Talvez a maior novidade é que ela está namorando alguém Ou casada? Não, provavelmente namorando alguém E ela tem dois filhos Esses dois filhos Deve ser só do cara Ela é a madrasta Que é uma madrasta muito legal E os filhos já chamam ela de mamãe Mas que o desenhista quis fazer uma pegadinha E colocou uma das filhas Com o cabelo ruivo Pra fazer, remeter, talvez Será que essa filha mesmo da Mary Jane? Filha biológica da Mary Jane? Bem, provavelmente não Mas a gente vai saber mais pra frente A outra O outro grande evento Ou situação estranha Que vai se desenvolver mais pra frente É o Dr. Octopus Que está preso por esse carinha bizarro Que eu não sei quem é E essa é a É o que vai indicar As próximas Essa fase, né? É o que vai indicar essa fase O que vai acontecer nessa fase Na segunda metade da edição A gente tem Edge of Spider Spider-Verse Que é no limite do Aranha-Verso A gente vai ter mais uma Uma saga do Aranha-Verso Mais um grande inimigo Que só mata Tótens do Aranha pelo multiverso Vai estar liberto E aí a gente vai reunir Vamos encontrar Vamos encontrar Reencontrar Conhecer novos personagens aracnídeos Começando pela terra 1740 Que é um Escocês O Lord Macaranha Salvando os americanos dos ingleses Ou será que se passa na Inglaterra mesmo? Bem, ou no Reino Unido, né? No caso Não importa O que importa é que é um personagem divertido Eu achei ele Meio numa pegada zorro Nessa Tanto na roupa que ele veste Mas no No tipo de ironia No tipo de texto Né? De fala que ele tem Ele é bobinho É ok Parece um Um super-herói A lá Anos 30 Mas o texto vai Ficando cada vez Cada vez pior Essa primeira é do Dante Slott A segunda é da Aranha Do Alex Segura O Alex Segura traz uma É retoma A garota aranha Essa garota aranha É Ania Coração Ela se Ela volta a ser A aranha Aranha É que Falar em português E espanhol É quase a mesma coisa Nesse Nesse caso Específico Então Seria The Spider Girl Se transformando Em aranha E é essa Essa personagem Aqui Show Ela é visitada Inclusive Pela Pela Madame Teia Atual E a melhor parte Dessa história Que é só um repeteco Basicamente Do Histórico Do Peter Parker Numa versão Latina A melhor parte É esse redesign Do uniforme Da aranha Que eu sempre gostei Do uniforme dela Mas esse redesign Também está bem legal Bem A gente segue Uma das piores Histórias Uma das mais bobas Que é o Aranha Aranha Rex Da Carla Pacheco Aqui a gente está Na Terra 66 Que é uma terra De dinossauros Com Que pensam Basicamente isso Aí a gente tem O Peter Parker Que é um tiranossauro Com peso na consciência Enfrentando Um pterodátilo Que é um É o Como é que chama É o Norman Osborn E tem ainda O Tia May O Tio Ben Pterodátilos Não Pterodátilos não Eles são Velociraptors Nossa Que que é isso Que que é isso Que ideia Assurtada foi essa Olha só O Aranha Rex Brincando De se balançar Em teia Não faz o menor Sentido isso E é É bobo Podia ser irônico Mas ele é bobo Ele é infantil Na verdade O que a gente vê Nesse espetacular Homem-Aranha Essa nova fase Que é Cheia de Novos retornos Isso Já me cansou Nem todos os personagens Super-heróis Me cansaram Mas o Homem-Aranha Me cansou Bastante Bem O que a gente vê aqui É uma história Para um público Mais adolescente Talvez de 12 anos No máximo 12 14 anos Para além disso E quem já acompanha O personagem Faz bastante tempo Tá bastante desgastado E Bastante cansativo Bem A história termina Com O Aranha no ar Com Dustin Weaver Que talvez seja Mais A história mais interessante Tanto questão de roteiro Quanto questão de desenho Embora seja bastante Tenha muito O texto E acabe Exagerando No número de texto Para apenas Seis páginas Pensando numa história Em quadrinhos É quase uma história Um livro ilustrado Do Homem-Aranha E aí vai mostrar Ele se apaixonando Uma nova namorada A briga com a Mary Jane Da época E ele se transformando Mais uma vez Ok Espetacular Homem-Aranha Eu estava querendo Ver essa nova fase Até por causa Do Aranhaverso No fim Eu gosto muito De Multiverso Mas sério mesmo Mas sério mesmo Com tantos aumentos De preço Nas revistas Olha só Essa capa atrás Até que é Bem legal Mas com tantos Aumentos nas revistas Espetacular Homem-Aranha Vai ser uma revista Que realmente Eu vou deixar de lado Não vou comprar Outro que eu não vou comprar É Wolverine Mas por motivos diferentes Aqui a gente tem O início da fase Do Wolverine O que tem aqui dentro É o Ex-Lives of Wolverine 1 e 2 Ex-Death of Wolverine Número 1 E uma história curta Da Marvel's Voice Essa história curta Ela é do É o Wolverine Enfrentando o Hulk Tirateima Em Madripoor Mas numa história Contemporânea Que tem roteiro Do David Walker E Chuck Brown É ok Ela passa É só pra preencher Completar o número De páginas mesmo Tanto que ela foi publicada Em 2020 Já é mais antiga O Ex-Lives E a Ex-Death Elas são de Março de 2022 Então isso é bem recente A gente tá Publicando isso aqui Em dezembro Então são Dez meses de diferença Legal como tá Bastante próximo Pensando que eu acompanhei Uma época que era Dois anos de diferença Das publicações Nos Estados Unidos Para as publicações No Brasil Mas basicamente Essa história Que tem os roteiros Aqui do Benjamin Percy Com Joshua Cassara Nos desenhos Ela vai É É uma minissérie Do Wolverine Tentando salvar o Xavier Ele revisita Vários momentos Dele mesmo Da história Do Wolverine De Desde a Adolescência Até a vida adulta Em diversos momentos Essa história Que já foi revelada Desde a Da Dinastia M Ele não tem mais Problemas de memória Interligado com a História do Xavier O Xavier precisa ser salvo Porque o Omega Red Ele descobriu Alguma coisa Que deixou ele Muito puto E agora O Omega Red Também tem poderes De viagem no tempo E começa a Incorporar A Entrar na mente Das pessoas No No espaço-tempo Né No passado Para matar o Xavier Enquanto o Wolverine Tem sua mente Sendo transportada Para o seu próprio corpo Em momentos diferentes Do tempo Pela Jean Grey E a história É basicamente Um pega-pega Temporal Que só por isso Ela pode ser divertida Mas se você quiser Um aprofundamento maior Na própria história Do personagem Ou do que está acontecendo Isso acaba se transformando Isso acaba se tornando Mais complicado Porque no fim A história do Wolverine X-Lives E X-Death Principalmente Ela está Faz parte De todo esse novo universo Dos X-Men Que depende Praticamente De todas as revistas Dos personagens mutantes Os Os X-Men Já faz uns Dois Anos Pelo menos Ela Tomou um caminho Próprio Um caminho Né A criação de Krakoa A nova Krakoa Onde todos os mutantes Estão lá dentro Existe todo Um lance Político Envolvendo Até Juntando Grandes inimigos Dos X-Men Todos em prol Da causa mutante O que é uma Ideia muito legal Até Os mutantes Que sempre foram Parecia que eles Nunca faziam parte Do universo Marvel Não fazia sentido Essa perseguição Dos governos E das próprias pessoas Com medo Dos mutantes Enquanto Os Vingadores Estão aí E outros personagens Que o super poder Estão andando De um lado Para o outro E não tem nada De mais Bem Nos Nos X-Men Isso ainda Acontece Isso ainda tem Essa Eles ainda estão No mesmo mundo Mas Nos últimos anos Tem uma cara De direcionamento Separado A gente vê Um desenvolvimento De forma separada E Justamente Wolverine Ele foi Ressuscitado Recentemente Eu não gosto Da ideia De Ressurreição Que foi colocada Nessa Nessa nova fase Dos X-Men Eu até Acabei parando Por outros motivos Logo na Quarta Quinta edição Já está no número Cinquenta Dos personagens E a editora Panini Ela resolveu Juntar tudo Na edição Dos X-Men Num título próprio Que era quinzenal Bem O título Deixou de ser quinzenal E agora vai ser mensal Para dividir espaço Com Wolverine Então De certa forma O que era quinzenal Continua quinzenal Mas agora com dois títulos Com nomes diferentes X-Men E Wolverine E toda essa volta Para falar que Wolverine Está muito conectado A tudo que está acontecendo Com os X-Men Então é muito difícil Acompanhar Sem ler o todo Essa história O Ex Lives of Wolverine Ela Ela pode ser apreciada Sem precisar Saber de tudo Saber que Wolverine É um cara Que está viajando no tempo Ele tem fator de cura E o Xavier É uma pessoa importante Que precisa ser salvo E aí vira um pega-pega Temporal Como eu disse E aí divirta-se com isso Porém Dentro dessa revista E aí não é culpa Nem da Panini Porque faz parte Da continuidade Da própria minissérie Que é uma minissérie Em cinco partes Deve terminar No volume 2 Do Wolverine A gente tem Ex Death of Wolverine As X-Mortes De Wolverine E nessa edição especial Que se passa Entre a primeira Entre o primeiro E o segundo volume Não tem Wolverine Na verdade O que a gente vai acompanhar É a Moira Fugindo da mística A todo custo Porque a mística Descobre o que a Moira fez E está indo A caça dela Pelo planeta Terra E aí as duas estão fugindo Uma está fugindo da outra E é isso que vai acontecer Tem inclusive Uma participação especial Do Black Tom Que provavelmente ele morre Tem uma participação especial Da Sia Que também está atrás Da Moira E tem uma participação especial Aqui Da Valkyria Que praticamente aparece Numa página só E vai embora Enfim Toda essa Ex-Death Of Wolverine Que é uma história Da Moira E não uma história Do Wolverine Embora tenha Wolverine No título O que pode ser Bastante confuso E que faz parte De quem está lendo As histórias Dos X-Men Enfim Tudo isso para falar Que também não Não vou acompanhar A Wolverine Não dá Não estou afim É muito caro Vou ter que comprar Duas revistas mensais Por mês Ela foi R$26,90 Essa edição Provavelmente Se bobear Ano que vem Vai estar R$30 Cada edição Dessas mensais Mix E que sim Faz sentido Dentro do cenário Dos X-Men Atual Mas Temos que fazer escolhas E ela também Não empolga tanto Eu não vi Nada de diferente Do que eu já não tinha Visto antes E enfim Com esse vídeo Um pouco Depreciativo Ou depressivo Sobre a nova era Marvel Dos Né Ou a era atual Da Marvel Aqui na Panini Aqui no Brasil Eu encerro com Espetacular A Minha Aranha 1 E Wolverine Número 1 Queria saber de vocês Se vocês gostaram do vídeo Ou não Comentem aqui Se vocês vão ler Esses títulos Ou não Se vocês estão acompanhando Aí me diga Se eu Falta alguma coisa Para eu me empolgar mais Com essas duas revistas E a gente se vê então No próximo episódio Espero que tenham gostado Do vídeo Também me acompanhe Nas redes sociais Principalmente No Arroba Pressogal Onde eu falo sobre Filmes e séries Quase todos os dias Eu estava fazendo todos os dias Mas está ficando cada vez Mais difícil Manter essa periodicidade Mas vou Fazer o máximo possível Para ter Várias resenhas Ao longo da semana Tem também O link da Amazon Qualquer compra No link da Amazon Ajuda muito o canal Essas revistas Você encontra pela Amazon E além disso Também Vocês podem me encontrar No Fortaleza Quântica Que é o podcast Que eu faço com o Rafael Do Multiverso 38 Onde a gente fala Sobre filmes, séries Quadrinhos Faz entrevistas Várias recomendações E por ter várias recomendações São episódios Sempre atemporais Espero que tenham gostado Do vídeo A gente se vê No próximo episódio Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos